Música Olha, até uma mulher da Índia, mulher de um pastor, às vezes esteve na nossa igreja e estava conversando com algumas pessoas e tinha ali duas ou três que já foram casadas e agora estava procurando casar de novo. Ela disse, eu não entendo nada na cultura de vocês. Como assim? Ela disse, lá na Índia eu conheci meu marido 10 minutos antes de casar, meus pais marcaram a reunião e eu falei, esse vai ser seu esposo. E nós somos perfeitamente felizes. Não temos nada a ver de encontro a esse processo. Aqui vocês namoram, noivam, conhecem a família e tudo, e depois se separam? É uma coisa para pensar, né? Música 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 Música